Oi amigos, boa noite, tudo bem? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu tô gravando a 1h10 da manhã, dia 12 de janeiro. Decidi gravar agora porque eu comprei uma ring light. Eu disse nos últimos vlogs que em breve eu aparecerei com tripé e veio logo a ring light de brinde pra iluminação ficar um pouco melhor e eu tô bem contente. Então eu me empolguei e decidi gravar pra vocês, ignorem um pouco a bagunça do meu quarto. Mas eu decidi gravar um vídeo de boa noite. Vocês podem estar assistindo isso de dia, mas a mensagem será a mesma. Então a noite é o meu período favorito do dia. A noite, madrugada, escuto barulhinho de chuva. Tá vendo? Só dá pra ouvir barulhinho de chuva. Eu gosto do silêncio da noite, me traz uma paz, uma tranquilidade. Fora que eu amo ficar olhando o céu à noite, vocês sabem disso. As estrelas, tudo. E é isso. Agora eu tô com o meu kit de skincare noturno e vocês vão participar desse momento comigo. Eu esqueci de falar e de mostrar nos próximos takes, mas eu gosto de prender meu cabelo pra ele não ficar molhado na hora de eu lavar o rosto e afins. Também esqueci de falar antes, mas uma das minhas partes favoritas antes de dormir é escovar os dentes. Me dá uma sensação de limpeza, obviamente, e refrescância, aconchego pra dormir. Então, let's go! Então, como eu saí hoje e eu tô maquiada, eu vou usar o limpador facial. Tudo dá salvo, eu uso, tá? Eu não sei direito fazer isso, mas é o que eu faço. Não precisam seguir o que eu tô falando, eu só tô compartilhando aqui com vocês alguns momentos. Então, demaquilante. Vamos limpar essa maquiagem aqui. Aí é o seguinte, eu tenho o anti-acne e vitamina C. Geralmente, eu não passo os dois de uma vez. Então, eu vou escolher um dos dois. Eu prefiro passar vitamina C e deixar o anti-acne pra quando minha pele estiver com mais espinha. Eu não tô com tantas, então, por isso eu optei por passar vitamina C essa noite. Sem me, que eu acho que eu mudo muito, véi. Enfim, hora de vitamina C agora. Ah, sim, só acho que a Salve poderia me mudar os produtinhos. Falei, tô leve. Isso aqui é novo, eu vou testar pela primeira vez, mas é tipo um esfoliante labial. Me lembra o da Catarina Tourinho, só que o dela é bem mais chique, tá? O meu é tipo de uma marca, Louisense. Não sei nem falar essa marca. Mas, enfim, aí eu pego aqui, passo na boca. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. Mas, antes de usar isso aqui, eu sempre gosto de passar um hidratante labial pra dormir, independente de qual for. Mais um que eu gosto bastante. É este aqui, da Nivea. Que, inclusive, tá no fim, eu tenho que comprar outro. Só que eu vi hoje na farmácia R$24,00, e eu fiquei com muita dó de dar R$24,00 isso aqui. Tem carne noturna feita, vamos guardar minha bolsinha. Inclusive, fiz minha unha hoje. Francesinha. Mas, eu bati em alguns lugares, mas, enfim, de longe, não dá pra reparar. E eu amo francesinha, fica super bonita. E, caso tenham curiosidade, essa minha pulseira, Miyuki, é meu segundo nome. Eu me chamo Camille Miyuki. Dá uma alegria de ver a minha querida caminha esperando por mim. Minha cobertinha. Minha bíblia, que eu comprei hoje também, gente. Eu vou... Minha meta pra esse ano é começar a ler a bíblia. Tipo, do início ao fim. Ler ela toda. Meu travesseiro. Ai, tem o livro ali, com o meu fone, que talvez eu vou ler um pouco. Vou me deitar na cama. Ignorem se tiver marcas na parede, mas é que, meu irmão, eu sempre brigo. Brigo com ele por causa disso. Ele fica colocando o pé na parede. Ai, enfim. Bom, como eu ia dizendo, uma das minhas metas desse ano é começar a ler a bíblia. Mas tem um salmo especial que eu gosto muito, que é o salmo 91. Então, eu vou começar a ler também toda noite, toda manhã, pra começar e terminar o dia bem. Eu sou uma pessoa bem religiosa. Eu tenho muita fé. Então, eu não vou tanto na igreja, tanto quanto eu gostaria. Eu quero melhorar isso esse ano. Mas eu tenho muita fé. Então, eu vou ler o salmo 91 aqui. Rezar o nome de Maria, um pai nosso. E já converso um pouquinho com vocês. Bom, eu já resenho aqui, minha bíblia. Ai, ela é tão bonita. Ela é rosa. E o que eu gosto muito de fazer antes de dormir é ou ficar mexendo no celular, jogando alguma coisa. Eu gosto de jogar Candy Crush. Me julguem. Estou bem servos. Não jogo nem um jogo muito atual. Inclusive, eu sou muito boa no Candy Crush. Gosto de ficar vendo filme, ficar vendo série, YouTube. Coisas mais confortáveis. Ou então, eu gosto de ficar lendo. Estou quase acabando a hipótese do amor. Que, inclusive, vai rolar o vlog de leitura que eu estou gravando. Por isso, eu não vou comentar nada sobre nesse vídeo. E aqui no meu fone, eu consumi a música. E ficou assim, gente. Eu gosto muito da madrugada. Eu acho que já são umas duas horas da manhã. Mas eu amo as minhas noites. Amo esses momentos que eu tenho comigo mesma, sabe? Eu vou até chegar mais perto um pouquinho pra falar com vocês sobre. E vou tirar o meu óculos pra não dar reflexo. Eu não enxergo direito a minha tela do celular. Porque eu sou bem míope. Então, espero que seja tudo certo. Se não estiver muito bom, peço desculpas. Mas é o seguinte. Um traço de personalidade meu que eu gosto muito. É que eu amo a minha própria companhia. E eu gostaria que todas as pessoas sentissem o mesmo, sabe? Eu sempre coloquei muito na minha cabeça que eu não gostaria de depender muito das outras pessoas pra eu ficar bem, pra eu ficar feliz. Eu sei que isso é um assunto um pouco delicado, mas é algo que eu trabalho na minha mente há muito tempo. Então, eu amo a minha companhia. Por isso, eu acho que eu gosto tanto da noite. De ficar sozinha comigo mesma e com os meus pensamentos. Tudo bem que eu tenho várias crises existenciais, às vezes, por conta disso. Mas é uma coisa que me faz bem, sabe? Eu desenvolvo muito o meu interior, eu acho. Eu penso nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu não gosto. No que eu quero pra minha vida, no que eu não quero. Desenvolvo muita coisa, eu acho, nesse tempo. Mas esse ano eu também quero começar a dormir mais cedo. Então, é algo que eu vou trabalhando e vocês vão me acompanhando ao longo do ano. Assistindo meus vlogs aí, eu espero. Me dá um conforto muito grande. Posso fazer toda essa sequência de coisas de autocuidado, sabe? Self-care. E ali, eu deixo minha garrafinha de água, que eu... No caso, é um copo d'água, mas enfim. Mas eu vou pra todo lado com uma garrafa d'água. Porque eu tenho pedra no rim, não sei se eu já comentei com vocês. Eu acho que eu não tô olhando pra câmera, sinto muito. Mas eu tenho pedra no rim, então toda hora é importante hidratar. Hidratem-se. Porque beber água é muito melhor do que uma pedra no rim. Cólio, que é terrível. Então, é isso, gente. Eu vou fazer uma dessas coisas, ou eu vou dar uma lidinha, ou mexer um pouco no celular. Acho que eu vou começar até editar esse vídeo. E vou dormir. Porque já são... Eu achei que já fosse umas duas horas. São 1h38 da manhã. Eu levei uma meia hora pra me organizar, minha rotininha noturna. E eu preciso dormir. Então, ou eu vou fazer um pouquinho dessas coisas que eu falei pra vocês que eu gosto muito, ou eu já vou logo dormir. E é isso. Eu queria compartilhar com vocês esse meu amor pela noite. Mas vou ter que começar a dormir cedo, minhas férias estão acabando. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre como vai ser o meu 2023 no quesito dos estudos na vida acadêmica. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo rapidinho, que eu decidi de última hora. Se inscrevam no canal, deixem um comentário, um like. Amo vocês. Vocês são muito especiais pra mim. Amo sempre que vocês me mandam mensagens. Obrigada por todo o carinho. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Beijo. E até os próximos vídeos.